Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a força dos orixás esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando três rituais de Maria Padilha muito poderosas, mas antes deixa o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Rituais a Maria Padilha para pedir a sua ajuda em qualquer situação e para atrair o seu amado. Primeiro ritual. Ingredientes. Um pequeno espelho que possa ficar de pé em cima da mesa. Sete cigarros de boa qualidade. Uma taça nova. Um champanhe de boa qualidade. Como fazer. Nos cigarros escreva o seu nome ou o nome da pessoa que necessita de ajuda. Coloque o espelho de pé em cima da mesa, na sua frente, e acenda os cigarros, de maneira que o nome escrito neles fique voltado para o espelho. Atrás dos cigarros ficará a taça de champanhe. Faça os seus pedidos a Maria Padilha. Deverá repetir o pedido bem como o ritual durante três dias seguidos, sendo que a cada dia, oferecerá sete novos cigarros e bebida. Segundo ritual. Para atrair o ser amado. Ingredientes. Sete rosas vermelhas. Sete pedaços de papel com o nome da pessoa amada escrito a lápis. Uma garrafa de anis. Uma taça. Uma vela vermelha. Um pequeno espelho de mão ou de parede. Como fazer. Coloque o espelho deitado. Sobre o espelho coloque a vela vermelha com o nome do ser amado escrito nela, e passado pelo seu corpo. Em volta do espelho ajeite as rosas em forma de círculo, sendo que dentro de cada uma coloque um papel com o nome da pessoa escrito nele. Encha a taça com o anis. Esta deve ficar próximo do espelho, no centro do círculo. Faça o seu pedido com fé e respeito a Maria Padilha. Após três dias despacha-se tudo num jardim bem movimentado. Ir para a pomba gira. Terceiro ritual. Despacho para afastar um inimigo, com o uso de uma fotografia. Material. Uma porção de argila. Uma fotografia da pessoa que se deseja afastar. Alguns fios de cabelo dessa pessoa. Pedaços de unha dessa pessoa. Fragmentos de roupa dessa pessoa. Defumador de guiné. Como fazer? Faça um boneco de barro na intenção da pessoa que quer afastar. Coloque, no rosto do boneco, a fotografia dessa pessoa. No seu corpo coloque os fios de cabelo, pedaços de unha e retalhos da roupa da mesma pessoa. Quando o boneco estiver pronto, faça o pedido a Maria Padilha e jogue o boneco no chão, quebrando-o. A seguir, defume o terreiro com o defumador de guiné, para limpá-lo astralmente, e entoe a quadrilha que segue. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.